Música Acordo cedo pra trabalhar, tô duro da porra, nem tomo café Meu dinheiro não dá pra nada, meu dinheiro não dá pra nada A cidade é um tédio, eu não consigo me divertir Meu dinheiro não dá pra nada, meu dinheiro não dá pra nada A mulher me abandonou, tô precisando beber cachaça Meu dinheiro não dá pra nada, meu dinheiro não dá pra nada Mas eu sou um bicho santo e a vida vai sorrir pra mim Meu dinheiro não dá pra nada, meu dinheiro não dá pra nada Meu dinheiro não dá pra nada, meu dinheiro não dá pra nada